Meu irmão, minha irmã, para a Hora da Misericórdia, onde nós ouvimos trechos e estudamos o Diário de Santa Faustina e também onde nós, então, também rezamos o Terço da Misericórdia às três horas em ponto. Então a gente começa um pouco antes, conversa um pouquinho com vocês antes, vê como é que está o som antes, depois, então, estudamos o Diário de Santa Faustina e já começamos o Terço da Misericórdia que Jesus pediu que fosse rezado às três horas em ponto. Então a gente procura aqui ser pontual às três horas em ponto, está rezando o Terço, né? Então vamos ver como é que está o som. Até tinha, eu tinha aquela questão assim, né? Puxa, eu podia começar três horas, lia o Diário de Santa Faustina primeiro, né? A gente estudava e depois rezava, mas o Senhor pediu três horas, né? Às três horas, Ele não falou, enfim, em outro horário, três e dez, três e meia. Porque três horas é a hora que o Senhor expirou na cruz. Então Ele diz a Santo Faustina exatamente que é a hora da misericórdia. Nessa hora, aqueles que pedirem com fé e confiança na sua divina misericórdia, o que pedirem nada será negado. Estamos aqui, então, para pedir ao Senhor as graças que nós precisamos. Nós precisamos pedir, o Senhor nos ensina, quem precisa pede, e pede com persistência para ser atendido. Então não é a pessoa pedir uma vez, não é assim, tem que persistir na oração. E também sempre aquilo, né, gente? Ter aquele cuidado para ver se realmente a pessoa está pedindo, né, assim, o que realmente é bom para a vida dela. Tem gente que pede coisa que parece boa, mas é fria, gelada, né? Deixa eu ver se eu acho aqui o testemunho de uma irmã. Não sei se eu vou achar agora, assim, porque acabei de lembrar, nós tivemos um testemunho bonito de uma irmã aqui da paróquia, a respeito, né, justamente da coisa. Vamos ver se é, vamos ver se eu acho, porque agora nós estamos com várias redes sociais, e aí é aquela hora, mas não é aqui, acho que é lá, deixa eu ver, acho que aqui, parará, parará, parará. Tá, achei, acho que achei. Olha só que interessante, né, o testemunho. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se é, acho que achei ou não achei? É. Não, não é, não é. Talvez, só 10 segundos, tenha paciência. Deixa eu ver se eu acho aqui no Telegram. Aí eu tenho, agora eu tenho que me organizar melhor aqui para poder, para poder achar vocês quando vocês falam comigo, porque, ah, achei. Olha só o testemunho da nossa irmã. Outro dia aconteceu uma coisa estranha, quando eu estava rezando o Terço da Misericórdia. De repente, a face do Nosso Senhor Jesus Cristo saiu da tela e veio na minha direção. Estava todo chagado, cheio de sangue, com a boca entreaberta. Veio e já voltou. Eu não sabia o que fazer ou pensar, foi tão rápido. Continuei a rezar. Me assustei um pouco, mas não fiquei com medo. Só não sei o que pensar sobre isso. Então, é mais uma demonstração que o Senhor está conosco, está na Igreja Doméstica, está com cada um de nós. Cada sinal que o Senhor dá para cada um de nós, vale para todos, para toda a família Sagrada Face. É, então, um sinal do Senhor. Me lembrou Santo Faustino, né, que também via Jesus assim, quando estava rezando. Então, é mais um sinal para nós da presença viva do Senhor na Paróquia Sagrada Face de Tur, junto à família Sagrada Face, junto à Igreja Doméstica. Uma experiência maravilhosa, daquelas que você não esquece, e que a gente que não teve a mesma experiência, o benefício da mesma experiência, ainda assim fica feliz pela irmã, e ao mesmo tempo considera como se fosse conosco, que cada sinal que o Senhor dá para um dos irmãos ou irmãs da Paróquia Sagrada Face de Tur, na verdade, está dando para todos, né. Igual quando nós tivemos uma outra irmã, que comungou o ano passado, fez a comunhão espiritual, sentiu o gosto da hóstia na boca. Então, o Senhor está dizendo, eu estou com vocês, sou eu que dou a comunhão espiritual, e o valor é esse. É o mesmo valor aí da comunhão eucarística, como se fosse a comunhão eucarística. Então, está nos dando esses sinais todos para a nossa conversão, certo? Então, vamos aqui para o livro da Santa Faustina, hoje, no parágrafo 295. Não desagrade a Jesus. Nesse momento, Jesus me perguntou, Minha filha, como vai teu retiro? Respondi, Jesus, vós bem o sabeis. Sim, sei, mas eu quero ouvi-lo da tua boca e do teu coração. Eu respondi, Ó, meu mestre, quando vós me dirigis, faço tudo com facilidade, e peço-vos, Senhor, nunca vos afasteis de mim. E Jesus disse, Sim, estarei sempre ao teu lado, se fores sempre como uma pequena criança, e de nada tiveres medo. Assim como fui aqui o teu princípio, também serei o teu fim. Não dependas das criaturas, ainda que sejam na mínima coisa, porque isso não me agrada. Quero ficar só eu na tua alma. Eu te fortificarei na alma e te darei luz. E saberás da boca do meu representante que estou em ti, e a inquietação se dissipará como a nuvem aos raios do sol. Então, meus irmãos e minhas irmãs, no nosso coração não tem espaço para mais ninguém, só para Jesus. Não pode haver espaço para outra pessoa, para uma criatura, só para o Criador. Nosso coração tem que estar fechado com Jesus até a sua volta. a Ele pertence, por Ele pulsa, para Ele bate, e nós queremos, então, só estar com o Senhor. Nada de colocar as ilusões do mundo, as pessoas ilusórias do mundo no nosso coração, onde é lugar da morada de o nosso Senhor. Não podemos fazer isso. O Senhor se desagrada profundamente quando você coloca uma pessoa no seu coração, no lugar dEle. Seu coração é lugar de nosso Senhor, morada do Espírito Santo. E não das ilusões do mundo, das criaturas do mundo, das coisas que são oferecidas pelo demônio para tirar você de Deus. O demônio sabe de tudo isso. É por isso que Ele te oferece tanta porcaria. Porque Ele sabe. Ele vai te oferecer lixo, você, de repente, cai na conversa achando que é uma coisa boa, o Senhor se magoa profundamente com você. Ele sabe. A gente, muitas vezes, age na ingenuidade, age sem saber. Mas o demônio conhece exatamente o que agrada e o que desagrada ao Senhor. Então, nós temos que contar com o Senhor, temos que reservar o nosso coração para Ele, se dedicar a Ele, buscar as coisas do alto, mas será acrescentado. E também nós precisamos ter em mente, não sei se você já teve essa experiência, eu já tive várias vezes, você está com uma dificuldade, você está com um problema, você não consegue resolver aquela situação. É, às vezes é um trabalho que você está fazendo, às vezes é um problema mesmo externo. E você, então, para um pouquinho impede a Jesus que tome conta daquela situação, ajude você, você não está conseguindo. E aí, de repente, tudo fica fácil. De repente, assim, desenrola, né? Como se fala, desenrola o negócio, vai, você fala, nossa, eu fiquei dias tentando resolver isso aqui, não consegui, agora sim, consegui terminar. E isso acontece porque com o Senhor a gente é capaz de fazer tudo, tudo de bom, né? Com o Senhor nós conseguimos realizar a missão que Ele tem para nós. Sem o Senhor, daí é virtualmente impossível. Então, estejamos sempre pedindo ao Senhor a graça da sua companhia, da sua ajuda inestimável para que a gente possa cumprir, então, a missão que Ele tem para cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja sempre que seja louvado. Vamos para o terço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nesse momento, coloque diante de Jesus misericordioso os pedidos das graças que você tanto precisa para a sua vida espiritual, sua vida material, aquelas coisas que para você são seu impossível, mas para o Senhor nada é impossível, sabendo que o Senhor é misericordioso e só pede uma coisa, nossa fé, nossa confiança plena, total e absoluta, que a gente, então, se abandone nas mãos dEle como uma criancinha se abandona nas mãos dos pais, do pai e da mãe, confia plenamente no pai e da mãe. nós também temos que confiar no Senhor. Coloque seus pedidos. Eu peço ao Senhor pelo nosso Brasil, peço ao Senhor para que a censura não passe no país, peço ao Senhor que tome conta do nosso Brasil que o anticristo não tome as terras brasileiras, o poder na terra brasileira. Peço também por cada um de nós pela família Sagrada Face, que o Senhor derrame a sua misericórdia sobre todos nós, sobre cada necessidade espiritual e material que nós temos, nossa saúde, problemas que nós temos que nos cercam, nos defenda do demônio com seus raios de misericórdia. e a sua misericórdia. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão 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 Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho nosso Senhor Jesus Cristo em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão 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 Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão 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 Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão pela sua dolorosa paixão pela sua dolorosa paixão pela sua dolorosa paixão pela Sua dolorosa paixão. pela Sua dolorosa paixão. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de Vosso diletíssimo Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro, pela Sua dolorosa paixão. 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 pela sua dolorosa paixão pela sua dolorosa paixão pela sua dolorosa paixão Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, nós confiamos em vós, Jesus Eu confio em vós, Jesus, eu confio em vós, Jesus, nós confiamos em vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Bom, meus irmãos e minhas irmãs, terminamos então o Terço da Misericórdia de hoje, agora às 6 da tarde ao vivo Nós temos a festa litúrgica de Santo Atanásio, importantíssimo para a igreja, inclusive, dos nossos dias Essa liturgia vai ter também, a celebração litúrgica vem aí com a sua indulgência plenária Nós temos em todas as celebrações litúrgicas da paróquia E aí depois, às 9 e meia da noite ao vivo, novamente, estaremos no final do dia rezando a oração do fim da noite Excelente para a gente dormir melhor, inclusive, tem gente que fica com o sono tão atribulado Eu confesso a vocês, depois que comecei a rezar a liturgia das horas da noite, as completas O sono é mais calmo, é mais tranquilo, é realmente muito bom A gente ouve a palavra de Deus, reza, faz aquele exame de consciência, pede perdão a Deus Dorme na amizade com Deus, é muito bom Então, eu aguardo vocês aí às 6 da tarde para a nossa festa E depois, então, às 9 e meia também ao vivo Muito obrigado por estarem conosco Boa e santa tarde a todos vocês Deus nos abençoe Salve Maria Puríssima, paz e bem Ó Senhor, fazei resplandecer a vossa face sobre nós Ficai conosco, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Muito obrigado, Senhor